O que verdadeiramente te tira o sono? Às vezes a gente conversa muito sobre insônia, né? Fala muito por falta de sono, especialmente pessoas que sofrem com quadros de ansiedade, quadros de depressão também, pode ter insônia. Mas algumas pessoas não têm quadros diagnosticados de transtorno de ansiedade, de depressão, sofrem de insônia. E tem o quadro de insônia crônica, ou mesmo um quadro de insônia que se apresentou recentemente, pós-pandemia, por exemplo. A gente sabe que tem uma grande quantidade de pessoas que desenvolveram insônia depois que a gente está vivendo esse momento desafiador do mundo, né? Vamos conversar sobre isso agora? Bom, em primeiro lugar, se é a primeira vez que você está aqui nesse canal, seja muito bem-vinda. Eu sou a doutora Annalisa Guiá, sou psiquiatra. E a gente sempre está conversando aqui, especialmente sobre quadros de ansiedade, depressão e todos os seus sintomas, implicações, ajudando você a entender um pouco mais sobre o que sente. E se você não está inscrito, já se inscreve aqui nesse canal, clica aí no botão vermelho, para ficar sabendo de tudo aquilo que a gente posta, que possa ajudar você. E hoje a minha pergunta pode parecer óbvia e ao mesmo tempo não. O que te tira o sono? Muitas pessoas usam remédios para dormir. Não dormir é uma coisa terrível, né? Quando você não dorme, o outro dia é péssimo, você não tem energia para nada, tudo te irrita, o pavio fica curtíssimo, você fica reativo às situações, você fica intolerante, não se sente produtivo, altera o foco, concentração, a capacidade de raciocinar a solução de um problema muda, né? Então, tudo fica muito difícil quando não se dorme. Uma pessoa que não dorme, ela é naturalmente irritada, né? E a gente sabe que isso acontece demais. Uma das coisas que tira o sono, os estados de ansiedade ao longo do dia, podem fazer alguém não dormir à noite, né? O ciclo do cortisol, o nosso hormônio de estresse, ele tem um ciclo, né? Durante o dia, logo no início da manhã, ele tem aí seu maior valor e ao longo do dia ele vai tendo uma curva de alteração até que à noite ele tenha o seu menor valor, porque a ideia é que você durma bem. Mas algumas pessoas, como o nível de estresse é muito alto, podem não dormir. Existe uma série de motivos de insônia, tá, gente? E aqui o objetivo desse vídeo não é, de fato, tá aí traçando os diversos motivos de insônia, falando de exame para sono e tudo mais. Vamos partir de uma situação um pouco mais simples e, ao mesmo tempo, talvez a mais complexa, que é a gente entender o que, de fato, nos tira o sono. E muitas vezes, a gente toma medicação, né? Toma um remédio para dormir, né? Toma, fica melhor, dorme melhor, às vezes acorda até meio lento, porque tem algumas medicações que a pessoa toma para dormir que ela consegue ficar, despertar lá para 11 da manhã, mesmo que acorde 8 horas. Se sente lentificado mentalmente, se sente cansado porque toma e aí acaba tendo um ciclo que você nem consegue saber onde começou o cansaço. Se o cansaço te fez não dormir ou se o cansaço é decorrente do uso do remédio. Mas a proposta de te perguntar o que te tirou o sono é por diversas coisas que a gente vê que causam insônia, como a preocupação, como o nível... Ô, vaquinha! Como o nível de preocupação com as coisas da vida, de trabalho, né? De tudo aquilo que te demanda, de pessoas solicitando, né? Até de filhos, né? Da família, gente solicitando, pessoas que você ama, mas solicitam muito e são de alta demanda. Diante disso, né? Eu tenho um paciente que a gente conversa muito sobre isso, ele tem um problema sério de insônia e você sabe que a minha ideia nunca é ficar sempre preocupada com remédio tal, remédio tal para dormir. É claro que você tem que fazer alguém dormir se está muitos dias sem dormir, né? Inclusive, o sono, eu costumo dizer que a insônia na saúde mental é que nem a febre na clínica. Se alguém não está começando a ter insônia, a gente tem que começar a observar o que tem de errado nessa pessoa. E a gente sabe que a insônia desse paciente é uma insônia que eu realmente precisava fazer uma proposta para ele. E a proposta foi assim, vamos fazer o seguinte, você vai falar para a sua família que você vai para um lugar por quatro dias para descansar. você não vai receber ligação, você vai preparar isso, porque como ele é muito preocupado, eu pedi que ele preparasse os e-mails para a empresa, para o chefe lá e tudo, que ele ia sair esses quatro dias e que ele não ia responder nada. Que ele não ia responder nada. Para a família ele falou que não ia responder nada, a não ser que algo fosse extremamente urgente, ele falaria, mas a princípio isso não aconteceria, ele iria ficar sozinho com ele, fazendo o que quisesse, deitado na sua rede, tomando seu banho, tomando seu café, seu chá, o que fosse, em uma casa no interior. E assim ele fez. Meio que tirou quatro dias de folga de tudo, né? E esse teste deu um resultado positivo para aquilo que a gente estava pensando, né? De fato, por três dias, ele só usou melatonina, né? Que eu tinha dado para ele melatonina sublingual. E ele não dormia, tá? Com melatonina. Nunca foi uma coisa que deu resultado para ele por causa do nível de ansiedade, estresse, preocupação. E a gente fez só quatro dias. A gente sabe que quatro dias nem faz diferença em alguns níveis de estresse. Ele vai começando a cair. Mas por incrível que pareça, por três dias, ele dormiu muito bem só com melatonina. Ele não tinha nada para ficar respondendo, resolveu realmente dar essa pausa. E no quarto dia, que era o dia, que seria a última noite que no outro dia ele iria embora, foi o dia que ele não dormiu. E por que ele não dormiu? Porque já era o dia que ele iria voltar ao esquema anterior, à preocupação anterior, a tudo que ele vive. De fato, vive questões realmente difíceis. E ele já, na noite em que ele iria viajar, ele já começou a pensar, pensar, pensar. E aquilo que vários de vocês já sabem de pensamento acelerado à noite, sabe? Você não para de pensar? Se você viver isso, escreve aí nos comentários. Não consegue parar de pensar, já vai pensando que tem que resolver no dia seguinte. Aí um pensamento leva a outro, que leva a outro, que leva a outro. E agora, ele já sabe, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, que o que tira o sono dele é a maneira de viver. É o estilo de vida. É o externo, que ele não tem um problema orgânico. Porque as pessoas sempre pensam que existe um distúrbio nelas, um problema biológico ali, que está alterado, e que faz, e que, portanto, ela precisa verdadeiramente de um medicamento para dormir, porque ela tem um problema biológico. E esse vídeo não é dizendo que as pessoas não precisam, mas sim dizendo que a gente tem que partir para uma reflexão sobre o óbvio primeiro. Das coisas que, de fato, dizem respeito à maneira como a gente vive, à maneira como a gente faz a gestão do nosso dia a dia, à maneira como a gente se organiza, e as escolhas que a gente faz, que a gente assume, que gera uma necessidade de alerta o tempo todo. E o que eu quero te propor é uma reflexão sobre aquilo que é mais simples. Porém, a gente sabe, complexo, porque tem a ver com a maneira como a gente vive. O que, de fato, te tira o sono? É uma preocupação familiar? É a maneira que você está gerindo o seu trabalho? É a maneira como você está gerindo a hora que você vai dormir? É porque você responde a todas as demandas das pessoas que chegam para você? É porque você está cumprindo mais agendas dos outros do que a sua própria agenda de vida? É uma proposta de reflexão para o simples, porque esse paciente que eu estou te falando, ele tinha um pensamento real de que ele tinha um distúrbio de sono orgânico, porque ele não dorme bem há muito tempo. E essa mudança que a gente fez para a gente fazer um teste fez ele repensar a vida e está mudando diversas coisas na vida. Inclusive, está num planejamento de mudança de carreira. Que algumas pessoas têm chegado a esse ponto, após perceberem que aquilo que escolheram como carreira, como estilo de vida, tem sido mais adoecedor do que benéfico. E isso é uma coisa que eu te proponho. Começa a pensar se verdadeiramente não tem a ver com a maneira como você está se organizando. Com a maneira como você está planejando o seu dia. Com os seus horários de não silêncio. Por você não dar pausas. Por você achar que tem alguém que demanda muito de você e que precisa das suas respostas e você morre de medo de não atingir aquelas expectativas. Ou você tem uma preocupação enorme em ser perfeito, em fazer tudo perfeito. A gente fez um vídeo aqui sobre... Não vou botar no card aqui acima, mas vou botar embaixo. Sobre perfeccionismo e ansiedade. O medo de errar constante que faz você fazer coisas e fazer coisas uma atrás da outra. E, consequentemente, isso é uma pressão psíquica muito grande. Às vezes, a gente tem que partir para uma reflexão do simples. Porque a gente não tropeça em montanha, não. A gente tropeça em pedrinha. E elas doem quando a gente pisa. Pisa no calcanhar, numa pedrinha. Mas a gente não para para observar essas pedrinhas. E, às vezes, a gente fica procurando respostas muito difíceis. Respostas muito complicadas. Quando elas, na verdade, estão ali. Muito próxima da gente. Apenas na nossa maneira de viver. E eu não estou dizendo, repito, que isso é fácil. Nós não somos ensinados a pensar sobre a nossa maneira de viver. E a gente adquire um monte de coisa na vida, de responsabilidades, que chega um momento que elas acabam nos engolindo. Sem a gente perceber. E aí é a hora, né? De fazer aquele reparo. Vai tirando coisas. Será que não tem coisas que você faz que podem não existir mais? Que você pode ir reduzindo o tempo que você faz, que te demanda aquilo? Atividades que você pode reduzir, trabalhos que você pode reduzir, coisas que você pode delegar? Eu queria que você pensasse sobre isso. Se a sua insônia não tem a ver com o seu ritmo, com a sua preocupação em ser perfeito, com a sua preocupação em atender demandas e a seguir a agenda, que pode não ser a sua, mas sim de outros. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a pensar um pouco. Se você gostou, compartilha com outras pessoas. Se não está inscrito nesse canal, clica aqui no botão vermelho, se inscreve e vê os outros vídeos que a gente tem aqui sobre ansiedade. Os vídeos que eu fiz sobre falta de ar, sobre aceleração e ansiedade, né? A minha palpitação sobre... Nem lembro, mas eu fiz tantos vídeos que você pode dar uma olhada aí no canal para você entender um pouco mais aquilo que sente. Espero que tenha te ajudado e eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Até lá! Tchau!